A Karine Cardoso é a coordenadora das clínicas integradas da Unesc e a gente veio conversar com ela a respeito desse trabalho sensacional que é feito nas clínicas integradas e a gente recebeu um informativo a respeito do atendimento no mês de janeiro, que é o mês que não tem aulas na Unesc, de menor movimento de pessoas, mas os números são altamente significativos, né? Sim, então, este ano foi o primeiro ano que todo o serviço da clínica ficou disposto à população a pedido da nossa reitora, Luciane Sereta, e a nossa pró-reitora, Graziella Amboni, ambas com toda a responsabilidade e respeito pelas pessoas, todas ambas são da saúde, então elas entendem a necessidade desta participação da universidade junto à sociedade. Afinal, a Unesc é uma universidade comunitária e vem representando o seu papel, então foi um modo de nós estarmos retribuindo, né, para a população aquilo que nós fizemos de melhor, né, cuidar das pessoas na assistência em saúde. Então, em outros anos ficávamos aberto aqui o serviço de insulino dependente, né, o nosso PANG, mas esse ano nós ficamos também com o nosso SERS, o nosso Ambulatório de Fibromialgia, a nossa Farmácia Escola, Farmácia Solidária, que também ficou aberto, inclusive na Farmácia Solidária tivemos aí uma doação de 46 mil em medicamentos, se não me engano, acredito que seja este o valor, e aí tivemos um número significativo de pessoas, né, na clínica de enfermagem, por exemplo, que veio, né, andou por aqui buscando insumos para insulino dependente, como agulhas, insulinas e tudo mais, num número aproximado de 2 mil a 3 mil pessoas, então são bastante pessoas que são contempladas, né, com os serviços aqui. Além da formação acadêmica, né, de toda a sustentação que se dá para os acadêmicos, vocês têm essa preocupação de buscar melhorar a vida das pessoas nesse atendimento que é prestado aqui nas clínicas integradas, né? Isso, é. Aqui é uma escola de ensino e educação, né, onde os dois andam lado a lado, sempre a nossa reitoria é sempre preocupada com a atuação do profissional na parte prática, né, porque nós temos uma teoria de ponta e também precisamos ter uma prática de ponta de excelência, então eles estão sempre preocupados, a nossa reitora, com o ensino e pesquisa e teoria e prática. Então é isso que a gente vem fazendo aqui, né, colaborando com a formação das pessoas que amanhã estarão lá fora atendendo, né, as comunidades. Aqui funcionam diversos cursos da saúde, entre a medicina, que nós temos aqui, contribuímos também com vários especialistas, afinal você vinha me falando sobre isso agora, né, que tem esse atendimento por aqui também. Então nós temos aqui endocrinologia, psiquiatria, pediatria, ginecologia na parte da medicina, dentre outros, né, várias especialidades que temos aqui. Temos também biomedicina, os nossos cursos técnicos de podologia, por exemplo, que funcionam aqui também, a nossa clínica de enfermagem, fisioterapia, enfim. Temos aí vários serviços no Pax também, que é um serviço do trabalhador, que o professor Willis vem fazendo um trabalho super diferenciado aí na frente do serviço de fisioterapia, inclusive a gente deu um suporte agora para a Cixuma nesse sentido, estamos alinhando com eles, né, todo o serviço de físio para contribuir então com a sociedade, né. Quem é que pode ser atendido? E pergunto também se há alguma exigência, algum tipo de exigência para que alguém possa vir aqui e ser atendido. Então, para acesso a nossas clínicas, né, tem de várias maneiras, né, a gente trabalha em parcerias com os municípios também, então, às vezes, o usuário, ele precisa de um encaminhamento para um geriatra, por exemplo, né. Então, ele vai na unidade de saúde, a unidade de saúde encaminha para nós, né, isso aqui em Cixuma, a gente tem essa parceria e a gente faz, então, esse auxílio para a secretaria. Então, é um modo que a Unesc tem de estar sendo, exercendo a sua responsabilidade com a comunidade, né, então, é só procurar e aí eles mesmo que encaminham, né, isso funciona via regulação, enfim, né, a gente atende deste modo, este acesso. E aí também tem para outros municípios, né, via CISREG também, a gente acaba atendendo alguns, por exemplo, o Ambulatório de Fibromialgia, né, que funciona deste modo, então, eu vou lá no meu município, se eu não moro aqui, eu não tenho esse acesso, e como que eu terei esse acesso, né, então, eu procuro a minha unidade de saúde onde eu moro, digamos, o município de Sombrio, no qual eu sou também, é tudo lá, por isso que eu vou falar, e lá, então, eles encaminham para cá, para ter esse atendimento diferenciado e gratuito para a população. Ou seja, se a pessoa tem algum problema de saúde que quer resolver, ela não pode vir aqui por conta própria para buscar um auxílio, então. Ela tem que passar por uma unidade básica de saúde ou por algum outro setor para poder ser encaminhado? Não, não é isso, depende, tá? Ela pode, dependendo, né, ela pode vir aqui e a gente consegue atendê-la. É que nós precisamos entender que o SUS, ele funciona em rede, né, e nós tentamos, então, dar essa colaboração para os municípios, né, em trabalho em rede. Então, a gente, a nossa clínica escola é como se ela fosse um ponto de atenção que nós ajudamos as pessoas, né, de algum modo. Então, a gente acaba contribuindo dentro do serviço, dentro da rede de serviço. Então, não é que você não tenha esse acesso, você tem, tá? Só que, de preferência, é que ele seja desta forma, né, da forma correta que o SUS preconiza, trabalho em rede. Então, é deste modo que a gente está tentando alinhar aqui o serviço da clínica. Para finalizar, a gente está gravando a entrevista, no momento da gravação da entrevista, a gente escuta ruídos, barulhos de obra aqui. A gente vê aqui, na nossa frente, temos obras em andamento. É a ampliação das clínicas integradas? Então, nós aqui estamos passando por várias reformas, várias melhorias. Agradecer aqui a nossa reitoria, nossa reitora, Luciane Sereta, nosso professor José Otávio, que está aí na frente da pró-reitoria de finanças, a nossa Graziella, que também é do ensino, e a nossa maravilhosa Gisele, que é da reitoria de extensão, que está sempre correndo atrás aí para também a gente ter essas melhorias todas. Aqui, nós, este ano, agora, nesse início do semestre, quarta-feira, depois de amanhã, já estamos aqui com toda a sala de um prédio maravilhoso, no qual tem oito consultórios novinhos para a nossa clínica, neste momento de medicina, que vai estar usando. A partir disso, de maio, teremos, então, um novo prédio da medicina, que aí teremos ambulatório, enfim, vários outros novos trabalhos que eu vou deixar para a reitora anunciar, não vai ser eu que vou anunciar, ela vai fazer isso com a sua sabedoria e expertise. E aí, então, a psicologia também que vai ganhar esse espaço novo. Então, a gente tem aí dois prédios novos na clínica, fora as outras melhorias todas que estão sendo feitas. A gente está passando aí por várias outras ampliações, que aí eu vou deixar para uma próxima, para vocês virem nos visitar de novo, e quem sabe a nossa reitura venha mostrar para vocês.